Olá, seja bem-vindo ao canal iEd Online. Nesse vídeo eu vou descrever o projeto iEd, vou também mostrar o que está sendo feito e o que eu vou conseguir desenvolver ali até mais ou menos setembro de 2021, então até setembro de 2021 aonde eu pretendo chegar. Beleza, mas antes vamos para uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, sempre valorizando o profissional que está aqui. Este vídeo eu não vou trazer nenhuma teoria, eu vou descrever o canal, para que ele serve e aonde eu vou chegar. E não é só um canal não, vocês vão ver que também tem outros artefatos por trás disso. Ok, vocês sabem que eu sou um professor de uma faculdade técnica pública no estado de São Paulo e eu ministro sistemas operacionais, redes de computadores, tanto teórico quanto prático. Então, tem um concurso nessa área. Então, meus materiais têm essa pegada muito forte de Linux, de sistemas em Linux, mas também vocês vão encontrar uma pegada do tipo engenharia, interação humano-computador, tecnologia em geral. Por quê? Eu também atuo como arquiteto de sistemas nesta grande organização. Então, eu já tenho um know-how muito grande em engenharia de software. Eu posso ajudar os alunos a reduzir reprovação e eu venho reduzindo reprovação em várias faculdades, não só na que eu ministro aula, mas também em outras. A galera vem aí comentando e gostando. Na área de sistemas operacionais, eu vi que os alunos não tinham uma sequência. O que desanima um aluno de ficar no YouTube assistindo vídeos e partir para o UDM? Metodologia. Não é só certificado, não, tá? É metodologia. O caminho claro que ele vai seguir. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer. Peguei todas as minhas aulas que eu já administrava e eu coloquei em um texto. Então, virtualização, sistemas de arquivos, só sobre Linux. Usuários no Linux, formatação completo, processos no Linux. Isso, esse material, ele está em desenvolvimento. Então, vocês vão encontrar aqui atuando. Quer dizer que eu estou trabalhando neste capítulo. Alguns capítulos, inclusive, não tem textos nenhum ainda, né? Eu ministro a aula há muito tempo, mas eu ainda não tive tempo de colocar o texto. Estou colocando. Por isso, você tem que estar sempre atento ao canal, né? Tem que estar com o sininho ativado que eu vou lançando e vou colocando lá. Chega num certo ponto que eu paro de falar só de Linux e começo a falar de redes. Peraí. Então, esse negócio aqui é bem profundo, né? Exatamente. Eu chego num ponto que eu transformo o cara. Eu pego a pessoa crua em sistemas operacionais, em Linux, e lá na ponta eu entrego um profissional que o mercado vai querer. Um cara, né? Que vai ser muito bem aceito pelo mercado. Por quê? Metodologia. Eu ministro isso aqui há muito tempo. Eu só precisava de um tempo, realmente, para colocar o conteúdo. Bom, só que eu estou querendo dar um certificado para os alunos. Um certificado. Igual a Udemy dá também. Ou seja, eu tenho a metodologia completa já e estou só reescrevendo o documento e, adivinha, dar um certificado para o aluno. Só que a Udemy, no meu ponto de vista, né? Como eu posso dizer sem depreciar eles, eles poderiam ir mais longe. Vamos colocar assim. Eles poderiam ir mais longe. Por exemplo, olha o que eu desenvolvi para validar minhas práticas. Um comando em C++ que garante que quando o aluno rodar esse comando, ele vai me mandar os dados dele, da máquina, e eu vou poder validar se está certo ou não. Olha esse exemplo. Sudo iAdOnline, validar esta prática, este checkpoint. Você deseja mandar o output para o meu servidor? Sim ou não? Para que eu não extraia a informação da sua máquina sem você saber. Olha, eu vou extrair essas duas informações. Você permite? Sim. Aí você manda lá para o iAdOnline. O iAd valida para você e te dá a taxa de precisão que você teve. Então, com este material, adivinha? Eu estou prestes a montar uma Udemy iAdOnline. Lógico que não tem a palavra Udemy. Eu vou dar um certificado para vocês. Sério. Então, vai chegar até o capítulo X, você vai ter um certificado de Linux. E do capítulo X ao X mais Y, você tem, então, um administrador de redes, com ênfase em Linux. E sem contar que além do certificado, o profissional que você vai sair deste ramo do conhecimento. Está sendo montado este iAdOnline, esta área de cursos, já está sendo montada, já está sendo programada. E ela sai antes de julho de 2021. Antes de julho de 2021, eu vou estar lá com o curso. E já vou estar mandando o certificado para os alunos. Naturalmente, vamos melhorar este conteúdo. Então, o canal é o iAdOnline, YouTube, user iAdOnline. Este é o canal, então, eu vou deixar todos os vídeos, todos os vídeos sempre aqui. Mais este texto, que sempre está disponível em todos os vídeos de Linux e redes com Linux. Este material está sempre disponível. Pode clicar em qualquer um aqui. Gateway Linux. Clica, este material vai estar lá disponível, o link. Tudo aberto. Conforme eu falei, os de engenharia. Eu vou montar depois uma trilha de engenharia. O material de engenharia, interação humano com o computador. Logo, logo, depois de montar o curso de Linux e administração em rede com Linux, eu vou montar um de engenharia. Também vou dar um certificado para o cara. E depois eu vou montar uma sequência de hacking. Então, vou ensinar a vocês técnicas bem profundas de como explorar vulnerabilidades. Porque você testa se seus próprios produtos têm vulnerabilidade. As pessoas desenvolvem e têm medo de falar sobre vulnerabilidades. E elas tampam o olho, o ouvido e a boca, o nariz e tudo. Tampa tudo. E aí um cara vem e explora a tua vulnerabilidade. E aí você nem sabe o que aconteceu. Não, você tem que tentar explorar você mesmo. Então, eu vou ensinar isso para vocês também. Então, se você olhar, este é um projeto bem audacioso, bem grandezinho. Mas que já estou terminando o site que vai ter as questões. E você vai poder tirar um certificado no final. Ok? Lembre-se que qualquer dica, eu gostaria que vocês me mandassem, né? E porque aí eu posso atuar sobre as dicas e melhorar mais esse canal. Ok? A Yed Online vai ser um grande projeto, hein? Escreve o que eu estou falando. Até mais, colega. A Yed Online vai ser um projeto.